Olá, você que acompanha a revista Carga Pesada, nós estamos aqui no Autódromo de Londrina encerrando esse fim de semana aqui a convite da Mercedes-Benz, que nos chamou para assistir a terceira e a quarta etapa da Copa Truco. Nós estamos muito felizes aqui no POD porque deu Mercedes-Benz nos dois dias e agora vamos colher a opinião de quem participou, de quem também foi convidado que foram os meus pais, a minha família. Então nós estamos aqui em Gilmar Pesquieira, meu pai, e Rosicóia de Castro, minha mãe, que é a perspectiva de quem vive nas estradas, sabe como é que é e está conhecendo a Corrida de Caminhão pela primeira vez na vida. Então, vamos lá, depois desse fim de semana intenso, cheio de emoções, como é que está o coração de vocês, o que vocês acharam da Corrida de Caminhão, o que vocês sentiram nesse fim de semana, como é que foi conhecer o Autódromo de Londrina, como é que foi conhecer os caminhões da Mercedes-Benz, enfim. Vou passar a palavra para quem interessa, né? Bom, meu coração está acelerado e eu estou muito feliz. Isso daqui tudo para mim é uma novidade. Até então eu só tinha visto pela televisão, nunca tinha vindo pessoalmente. E pessoalmente é muito bom, é muito emocionante. Eu tive a oportunidade de conhecer os pilotos, conhecer a equipe e as informações que a gente vai coletando, com quem a gente vai conversando, é muito bacana. E eu quero também agradecer o convite da Mercedes-Benz, a carga pesada também. E estou muito feliz, muito bom. E você, Rosiclaire, o que você sentiu, o que você achou desses caminhões aí de corrida, que são totalmente diferentes dos caminhões que a gente vê no cotidiano, né? Dos caminhões que você está habituada, inclusive, a viajar, já percorreu aí quase todo o Brasil, faltam só o quê, uns seis estados? Poucos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer muito. A emoção é muito grande, assim, para quem está acostumada com outro tipo de velocidade, equipamento, motor, e a gente vê esses equipamentos, essas máquinas correndo em alta velocidade, para a gente, para mim principalmente, é uma emoção muito grande por estar participando disso, ter todo esse conhecimento, agregar a nossa vida. E é isso aí, eu queria agradecer a Mercedes-Benz pelo convite, a carga pesada, acompanhem aí, que é uma utilidade muito grande para quem tem, quer conhecimento. É isso aí, muito agradecida e feliz por estar aqui, conhecer o autódromo, que eu nunca pisei dentro de um, muito interessante, muito importante na minha vida. Muito obrigada. Muito diferente, né, Gilmar? Uma pergunta aí mais específica para você, né? Que tem a vivência, que gosta muito de motores, de engenharia, né, e tudo mais. E o que te chamou a atenção nesses caminhões que são tão diferenciados, né? Você ali fez algumas perguntas para os pilotos, para os técnicos também aí, perguntando sobre o diesel, né, uma coisa que te chamou a atenção. Então, se você puder compartilhar com os espectadores da revista Carga Pesada, acho que seria bem interessante, bem construtivo, inclusive para quem também nunca teve a experiência de vivenciar o autódromo, de vivenciar a corrida de caminhões, né? Sim, eu fiz bastante perguntas referentes ao combustível que eles usam, né, e realmente ao óleo diesel que eles usam. Eu achei que tinha algo a mais, né, porque esses caminhões correm que dá medo, né? Mas, enfim, é só o óleo diesel mesmo. E fiquei admirado com a engenharia dos motores, turbina, o desempenho dos caminhões, com tudo isso daí. É muito legal. É uma experiência nova. Rosicler também aqui conversou com a Bia Figueiredo, fez algumas questões muito relevantes sobre maternidade, né, você gostaria de compartilhar também com os nossos telespectadores o que você descobriu aí sobre esse bastidor da vida dessa piloto, que tem essa representatividade tão importante, né, para nós mulheres, não só ali nos bastidores, como também na pista, né, que é interessante, a gente quer ver cada vez mais mulheres em cada vez mais espaços, né? Então, como a gente é mãe, a gente é dona de casa, a gente tem filho e família, então a gente vê todo esse movimento, toda essa elaboração de uma corrida, equipe, projeto que eles têm aí e tudo mais, aí eu fiquei curiosa em saber como se a família dela participava, tudo, ela me respondeu que tem crianças pequenas em casa, aí fica muito lá onde ela mora e é bem pouco eles participaram devido a ser muito criança, bem pequenininho, eu achei bem interessante o esposo dela às vezes, hein, mas na maior parte das vezes fica lá, foi a resposta, assim, que ela me passou, então é uma curiosidade pessoal, assim, na verdade. Só para finalizar aqui, vocês viveriam essa experiência novamente, assistiriam outras etapas da Copa Truque, gostaram do negócio, sentiram a emoção ali da velocidade? Sim, eu viveria isso tudo de novo, vou viver, se Deus quiser. Foi uma experiência muito emocionante, muito gratificante para a nossa vida, uma coisa que a gente hoje pode falar, eu estive lá e voltaria, com certeza. É isso, gente, é a revista Carga Pesada e a Mercedes-Benz, proporcionando aí uma experiência diferente para pessoas reais, né, pessoas como nós, eu aqui, né, filha de caminhoneiro, sempre comento isso com vocês, está 23 anos na estrada? 23 anos. 23 anos de estrada e vivenciando aí, pela primeira vez, uma coisa um pouco diferente, a corrida de caminhão, e é isso, para mais detalhes você acessa o nosso site, www.cargapesada.com.br, também confere na nossa edição digital, mais bastidores aí dessa visita, desse convite tão especial que a Mercedes-Benz fez para a gente, nos proporcionou essa experiência cheia de emoções. Fique com a gente!